Senhores e senhoras que têm escrúpulos, vocês são complicados, porque vocês não querem usar a sabedoria, vocês acham que têm a obrigação de converter as pessoas à força. E sabe o que você está fazendo? Você está atrapalhando a conversão da sua família. Em vez de ajudar, você está prejudicando, as pessoas estão se afastando de Deus. A sua mãe está dizendo, que menino fanático, que menino chato. Ninguém aguenta. Essa pessoa chata, tipática. O primeiro ponto é esse, sabedoria. O segundo ponto, ter questões inegociáveis. Por exemplo, a questão da modéstia. Eu já vi maridos querendo que a mulher se vista com decote, com saia curta, com shortinho. São questões inegociáveis. Então, se você for firme nas questões inegociáveis, usando de sabedoria, também vai ser uma forma de evangelização. Uma forma de evangelização. Então, o testemunho da paciência aos poucos, a pessoa vai perceber que você é sincero, porque você pode ser aquela pessoa fogo de palha. Uma hora está na igreja, outra hora está no baile funk. Aí não dá, né, meu filho? Se você for duas caras, não dá. Se uma hora você está na igreja, outra hora você está no baile funk, você é um hipócrita. Então, você tem que ser coerente no seu testemunho. Você tem que ser uma pessoa na igreja, uma pessoa fora da igreja, dentro de casa. Então, se você for hipócrita, você também não vai evangelizar a sua família. Se você trata os de fora bem, e dentro de casa você xinga, e manda para aquele lugar, você está doido. Então, o que você acha que alguém da sua família vai acreditar em você, se você está lá todo santinho dentro da igreja, com o zóio fechado, bom posto, até se balançando lá diante de Jesus e Eucarístico, e dentro de casa você manda para aquele lugar? Né? Complica isso daí. Então, você está atrapalhando a evangelização. Então, quando a gente fala de testemunho, as pessoas falam, ah, não sei o quê, é só testemunho. Pois é, se você fizesse testemunho, as suas palavras seriam mais eficazes. Um outro ponto importante é a oração. A gente também, a nossa sociedade hoje, é a sociedade imediatista, que é tudo agora, né? Então, quer resolver as coisas agora. Vem cá, quantos anos você levou para se converter? Talvez você tenha levado 40 anos para se converter. Aí você quer evangelizar a sua família, quer que eles se convertam em humanos? Cadê a sua paciência? Você talvez tenha levado 40, 50 anos para encontrar a verdade do Evangelho. E agora você quer salvar a sua família em seis meses? Em um ano, dois anos? Não é, não. Você vai ter que rezar muito. Talvez tenha que rezar muitos anos, com perseverança, com insistência. Olha Santa Mônica, rezou 30 anos pela conversão do seu filho, o pervertido Agostinho. E o pervertido Agostinho se transformou em um dos maiores santos da igreja, por causa da perseverança e do amor da sua mãe, que nunca negociou a verdade, nunca deixou de falar a verdade, mas também nunca deixou de rezar por ele. Estamos numa sociedade pagã. Então, precisamos ter o Espírito Santo para evangelizar, a força do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, a coragem, o amor para evangelizar e tratar a nossa família dentro desse contexto relativista. Não é fácil, não é fácil, mas com certeza você vai ter o resultado a longo prazo. Pense a longo prazo. Tá bom? Gente, esse tema, ele é importante, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o essencial dele. Então, não seja uma pessoa chata, não seja uma pessoa moralista, que fica passando regra, regra sobre regra. Seja um testemunho. Peça a Deus sabedoria. Muitas vezes você vai ter que calar. Nem sempre você vai ter que jogar na cara da pessoa. Isso é pecado mortal, isso é pecado mortal. Jesus não saiu pregando, ô, seu bando de pecador mortal, vocês vão todos para o inferno, desgraçam, nem sigam, senão vocês vão se queimar no fogo do inferno. E foi bem assim que Jesus pregou, né? Mas, Jesus nunca negou a verdade quando questionava. E as palavras de nosso Senhor tocavam os corações. E, sim, devemos falar de conversão, mas cheios do Espírito Santo. O Senhor Bode. Obrigado.